Música Andando pelo Brasil Brasil da Pecuária, nós estamos no estado do Mato Grosso, aqui na região da Chapada dos Guimarães, mostrando, além dos clientes da Champion, além de mostrar os clientes que usam os nossos produtos, mostrando, claro, alguns pontos turísticos aqui do Mato Grosso. São inúmeros, são vários, incontáveis pontos turísticos que tem aqui do Mato Grosso. A gente, à medida que vai passando na estrada, vai encontrando e aí a gente mostra para o Brasil as belezas do Mato Grosso. Uma dessas belezas maravilhosas é esse lago, o Lago do Manso, aqui numa usina hidrelétrica que tem aqui na região da Chapada dos Guimarães, pertinho de Cuiabá, nós estamos perto de Cuiabá, e mostrando mais esse cenário maravilhoso, paradisíaco, tranquilo, lugar onde as pessoas vêm para descansar, desfrutar bons momentos junto da natureza. Principalmente quem usa os nossos produtos, claro, ganha mais dinheiro, sobra mais tempo, não tem aquele tanto de trabalho. Então, amigo, você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando, use os produtos da Champion para você começar a desfrutar das belezas que o nosso país tem, e às vezes você não tem tempo porque fica fazendo manejo, correndo atrás de animal e tal. Aqui não. Então, usou os produtos da Champion, eu garanto para você, a sua vida vai ficar muito mais fácil e muito mais barata, evidentemente. Então, use os produtos da Champion, saúde animal, faça como o estado do Mato Grosso, aqui totalmente difundido ou difundida a linha de produtos da Champion, de Fly, de Flys 3, Vermisal, principalmente muito Curumbi aqui. Esse é o nosso Brasil da Pecuária. Mato Grosso